E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e dá um like! Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilene E eu sou a Lise Esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre fronteira Essa peça é da Companhia Elevador de Teatro Panorâmico O texto é da premiada Carla Quinzo e a direção do Marcelo Lazardo A peça fala de duas mulheres que se encontram numa fronteira Uma delas deseja atravessar e a outra é quem controla a passagem das pessoas Nesse processo de tentar atravessar a fronteira, a personagem que está tentando atravessar Fica em busca das suas origens Ela tem que conhecer o máximo das suas origens para conseguir passar para o outro lado Essa peça não tem um momento exato de onde aconteceu Se foi no futuro, se foi no passado A gente imagina que seja no futuro por conta das roupas E por ser um mundo aparentemente distópico No começo da peça fica focalizado bem a personagem que está tentando atravessar a fronteira Eu estou falando a personagem porque nenhuma das duas tem nomes Então vamos ter que falar assim mesmo A personagem que está tentando atravessar a fronteira Ela fica com os olhos muito robóticos no começo da cena Dá a impressão até que você fica pensando Será que ela é humana? Será que ela não é? É interessante esse começo de peça E outra coisa que chama bastante atenção É a personagem que controla a fronteira Porque ela é extremamente crítica E é chata pra caramba Ela fica... Ela tem um controle assim Uma autoridade muito grande Então a menina fica... A que está tentando atravessar Fica argumentando os motivos dela tentar atravessar E ela só... Isso não me interessa Isso não é assim Não foi isso que eu perguntei Sabe... Sêndrome do pequeno poder Porque ela pode Ela fica espizinhando Menina Verdade E ali demonstra mais uma das coisas que a gente está super acostumado Que é a burocracia Que talvez poderíamos dizer como burocracia Mas é isso Aquele processo infinito A gente vê muito isso nas instituições no geral Público ou privado Se você ganha a simpatia do cidadão Que precisa fazer ali Você consegue Você não ganha Aí sim você precisa de todo o documento Toda a burocracia Todo o passo a passo certinho Porque senão Você não consegue E ao assistir essa peça Fiquei pensando muito sobre a fronteira do México e Estados Unidos Que é uma fronteira polêmica Que tem ali um muro Que não é o muro oficial ainda do Trump Que ele quer construir E é um muro que dificulta o acesso entre os dois países Quem está em busca dos Estados Unidos Sempre tem o sonho do lugar perfeito, né? E na peça mostra muito isso Tipo Eu vou encontrar minha família Eu vou estar num lugar melhor Eu vou ter comida Como se estar do outro lado Resolvesse realmente todos os problemas E vocês perceberam que a gente começou a peça de um jeito assim Diferente Com as vozinhas Falando rapidinho, né? E isso acontece na peça Que é como se tivesse com uma fita cassete Ou alguma coisa Algum vídeo Passando pra frente Em ritmo acelerado Assim Acelerando o processo Então elas ficam repetindo A mesma fala E uma sonoplastia Entra também Pra ajudar nessa Nessa intenção E Fica tudo Não sabe o que é videocassete Pesquise no YouTube Tá Eu achei o figurino muito bem feito E ele se assemelha bastante com o que a gente vê na série 3% Que é uma série brasileira da Netflix E se você não assistiu Assista Porque além dela ser muito bem feita É uma série nacional E é muito legal a gente prestigiar os atores nacionais Então o figurino me remeteu a isso Por quem assistiu a série Sabe que tem o continente E tem o mar alto E também tem um processo de se passar ali naquela fronteira, né? Não é uma fronteira física Necessariamente uma linha que separa Porque o que separa é um oceano, né? Na série Mas existe um processo pra você passar para um lugar melhor Existe um processo pra você ser parte dos 3% mais importantes Ou mais inteligentes Ou mais rápidos Que passam pelo processo ali E o que enriqueceu muito a peça foi a iluminação Eu assisti a peça, o ensaio aberto E após assistir a estreia Nossa, era outra vivência A iluminação deu todo o destaque pra peça E é interessante porque a iluminação Ela, como a Nenê falou que ela dá esse destaque E essa importância Mas ela também tem um desenho muito interessante Tem dado momento que o foco está em ter uma das personagens E aí tem esse Ou tem algum tipo de outra interação Mas a gente não vê mais nada do cenário Só o rosto mesmo da personagem E eu achei isso magnífico E tem também os blackouts Que são importantes Pra que a peça se desenvolva bem Uma coisa que eu fiquei pensando também Nessa peça é Será que é uma fronteira de países De lugares Ou seria eles no lugar do limbo Tentando ir pra um paraíso oficial Mesmo céu, lugar Não é mágico assim Que todo mundo imaginar que vai ter um lugar melhor A maioria, né? No caso E eu fiquei pensando Será que é essa a intenção também da peça De tentar passar por... Ela morreu E aí ela está tentando ir pro céu Está ali no limbo? É, tipo Lost, né? É A sonoplastia toda da peça Como eu falei que ela complementa Essa fala rapidinha E ela é muito interessante Tem também, além da sonoplastia em si A trilha sonora complementa muito bem Eu achei que ela é imersiva É uma forma que a gente realmente A gente se coloca inteiramente dentro do lugar E a gente se sente como se estivesse vivendo aquilo Então, mais uma vez É um destaque da importância da sonoplastia E é interessante que a sonoplastia e a iluminação É feita pelo próprio diretor Tem um momento da peça que a guarda Que é interpretada pela Thais Rossi Ela fala que agora não há mais lugar Para mulheres brilhantes Eu achei muito interessante isso Porque é exatamente isso que as pessoas Tentam nos convencer, né? De que mulher não pode Mulher não sei o que E a gente tem que ficar lutando Para dizer que sim Podemos qualquer coisa Yes, we can Num dado momento da peça A guarda e a Tatiana Bote Que é quem faz A personagem que está tentando atravessar a fronteira Elas dividem uma refeição E é uma refeição bastante escassa já Então, a guarda Que é quem detém Esse alimento Que ainda é um alimento Que já é muito mais do que A moça que está tentando atravessar Tem Ela faz essa divisão E eu achei uma cena muito além de simbólica Muito bonita Porque ela estava sozinha E ela tinha uma companhia E ela não queria que essa companhia perecesse Por isso a divisão do alimento Na peça também é elucidada A solidão que as duas personagens vivem Uma estando morando Vivendo na fronteira E a outra tentando constantemente Atravessar a fronteira Para um lugar melhor Então, as duas estão sozinhas As duas não tem mais ninguém com quem contar na vida E por que não elas se tornarem amigas? Por que não uma ajudar a outra? Fica isso no ar, assim Bom, e além das diversas fronteiras Que a gente falou aqui Diversas possibilidades de fronteiras Fica a fronteira psíquica, né? Será que é fácil enlouquecer? Será que não é? Qual é a linha que separa a lucidez da loucura? E do desespero, né? Porque como que você pode estar sozinho Sem comida Num ambiente que você não pode sair Você fica bem? Você perde sua lucidez? Você entra em desespero? Qual que é a linha tênue Que separa o desespero da loucura? Só que a gente falou muito em aspectos Vamos dizer assim Negativos da fronteira Mas será que a fronteira É realmente algo tão negativo? O diretor acredita que não O diretor acha que a fronteira É um modo de limitar as pessoas De alguma forma Não limitar de forma negativa Mas separar as pessoas Para que as culturas sejam respeitadas Então se todo mundo pudesse ir e vir Para todos os lugares Para ele, ele acredita Que isso ia tirar a identidade de cada povo Mas de uma forma que não tira a liberdade De ir e vir do ser humano Então é isso pessoal Muito obrigada por ter nos assistido até aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo E compartilha para todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Tudo arroba albergo 72 Como a gente sempre fala por aqui Valteatro! Tchau! 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 Obrigado.